Aqui nesse round, mano, eu vou meter o overhope louco, cara. Já dei uma bunadinha aqui. Eu, mano... Nossa, já tô no meio, viado. Eu gosto a ponto já, eu gosto a ponto. Mano... Um script, um hack, um macro, indiscutivelmente uma vantagem injusta. Você muito provavelmente já jogou contra alguém que estava utilizando esse cheat. E com certeza você não percebeu. Mais certeza ainda, infelizmente, é que essa pessoa jamais será banida. O vídeo de hoje é sobre o script de Bunny Hope. Algo extremamente injusto, passa despercebido pela Valve e também nunca lembrado pela própria comunidade. 2022, ano de Copa. Eu acredito que o Brasil trará o Hexa. Vou falar em Hexa esse mês. Utilizando o cupom HEXA no CSGO.net você concorre a 15 facas. Além, é claro, de ganhar 40% de bônus. Ou seja, você já começa aprofitando do melhor site de abertura de caixas do mundo. CSGO.net, cupom HEXA, link do site e do formulário para quem utilizou o cupom na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROM337 e ganhe 5% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal CACHORROM337, rapaziada. O vídeo de hoje. Antes que vocês falem, ah, mais um vídeo sobre hack, mais um vídeo sobre cheat. Esse vídeo é extremamente importante para conscientizar todo mundo, cara. Para todo mundo que joga CSGO, primeiro, para que a pessoa não utilize esse tipo de artifício. Segundo, principalmente para alertar geral. Porque eu tenho alguns dias que muitos nem sabem que esse tipo de coisa existe. Eu vou estar falando sobre um script de behope, um cheat. Praticamente, esse termo acho que nem existe, cara. Um banível. Quem usa script de behope não é banido. Eu vou explicar o porquê. No CS temos vários e vários tipos de cheats, de vantagens injustas. Você tem o backtrack, você tem o wallhack, você tem o imbot. Esses três que eu citei, por exemplo, é impossível de maneira legítima você conseguir no CSGO. Então não há nada que você possa fazer no competitivo que te dará wallhack, a não ser baixando um wallhack. Um hack que lhe dê ali o wallhack. Mesma coisa serve para o imbot. E para praticamente todos os cheats. Alguns cheats você até consegue executar de maneira legítica, como o spray. Existe o macro para spray. O spray nada mais é do que o controle do recoil. Por mais que a pessoa seja boa controlando esse recoil, nada faz ser 100% preciso. Apenas um macro. Porém o macro acaba sendo até detectável porque a válvula percebe ali um padrão. É impossível, não faz sentido alguém sempre dar exatamente o mesmo spray. Uma hora vai variar alguma coisa, mesmo que pouco. Quando a pessoa tem um padrão, a válvula fala, ó, isso aqui tá esquisito. Ban. Porque fica óbvio o cheat. Já o behope. O behope nada mais é do que você conseguir mais velocidade no CSGO acertando pulos em sequência no timing exato. Mas não é tão fácil. Então, com esse comando aqui, ó, série underline showposs no 1, a gente consegue ali, ó, ver a velocidade nossa no CSGO. Então você andando normal, correndo, né, você atinge a velocidade de 250. Isso é praticamente o máximo que você consegue. Andando no shield é 130. Correndo é 250. Você consegue ultrapassar essa velocidade fazendo uma movimentação correta aqui no ar. Então eu cheguei em quase 300. E outra maneira de você chegar ali, bater, né, na casa dos 300, é fazendo o banhoope. É acertando pulos no timing certinho, combinando ali a movimentação correta no teclado, né. E aí, fazendo o behope, ó, agora eu errei. Não é um bagulho tão fácil. Ó, se você erra, você até perde a sua velocidade. Ó, viu? Ó, acertei um pulinho, a velocidade foi pra 300. Tem pessoa que treina muito isso e pega o timing. E essas pessoas acertam muito mais o behope. Muito mais o behope. Mas não é algo tão simples, não é algo tão fácil. Eu vou ativar um comando aqui do próprio CS. Que eu só consigo porque eu tô num servidor fechado, né, com esse Wunderland Sheets 1. Que vai me possibilitar acertar todo o behope possível. Só pra mostrar pra vocês que quando você acerta vários pulos em sequência, o máximo que a sua velocidade chega é em 300. Sempre que bate em 300, a valve vai e volta a sua velocidade pra 285. Isso é uma forma de nerfar. Em servidores privados você consegue aumentar a aceleração. E essa velocidade pode ir, mano, inclusive pra mais de mil, tá ligado? Mas no competitivo, na GCzinha, né, no competitivo do CS, o máximo que bate é 300 e sempre que bate 300 volta pra 35. Mesmo assim, você, pô, tá mais rápido do que os outros acertando aqui esses pulos. Mas é aquilo, é uma parada muito difícil. Porém, existe um script, um macro, que te fará acertar todos os pulos no timing correto. E eu vou falar que muitas pessoas utilizam isso, muitas pessoas mesmo, essas pessoas utilizam por anos. E por que isso não dá ban? Por que a valve não consegue diferenciar? Porque não há um padrão diferente. É um padrão para todos. E a valve não vai conseguir diferenciar se o cara é bom ou se ele tá usando o script. Porque o resultado dos dois é o mesmo. Ainda mais que quem usa o script, obviamente, não sai bunando que nem louco de uma ponta do mapa até a outra, tá ligado? Isso é óbvio que não. Mas ele usa em momentos oportunos, tá ligado? Pescar meio, porque ele tá mais rápido, então ele chega antes do que o adversário. Um rush em vários momentos. Eu coloquei no meu servidor em script de behope, pra mim, pro polex e pro felipeira. Eu joguei um comp com inscritos, utilizando o script, pra vocês terem noção do quão OP ele é. Óbvio que da forma que eu utilizei, se cai no overwatch, pô, se torna muito suspeito. Suspeito! Mas, em vários momentos, você vai ver que um pequeno detalhe, tá ligado? Uma pequena movimentação faz toda a diferença e dá uma vantagem extremamente injusta. Fique de olho, suspeite até do seu próprio amigo, que buna muito bem e quase nunca erra. E denuncie, quem tá perguntando dessa faquinha, dessa Blue Jam, cara, essa Blue Jam, o Rafão, dropou ela na conta dele. Eu dei umas skins pra ele vender aí, comprar umas caixas e... Porque a minha conta é uma merda, cês tão ligados, né? E aí eu quis testar a conta dele e veio essa Blue Jam, cara, essa faca, mano, vale uma nota. Eu postei um vídeo sobre ele na época e aí eu falei, pô, rapaziada, beleza, o Rafão que abriu na conta dele, mas eu que paguei. Como tem que ser a divisão aí, que uns falaram que tinha que ser 30 pro Rafão, 70 pra mim, outros falaram que eu tenho que dar tudo pra ele, outros falaram que fazer 50, 50. Enfim, o Rafão, ele parou com o canal, ele precisa de um investimento aí pra arrumar algumas coisinhas e assim ele poder voltar com o canal. E aí eu falei, Rafão, rifa essa faca, sei que vai te ajudar. Então a gente fez essa rifa, 10 reais. Então caso você tenha interesse, caso você, pô, queira nos ajudar, faz um Pix aí de 10 conto. Escolha um número, você pode comprar mais de um número, mas pô, compra só um que já vai ajudar demais e no final você pode sair com essa faca, que eu acredito que custe mais de 10 mil reais e você pode conseguir com apenas 10. Então caso você tenha interesse, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Vamos pra partida. Lembrando, rapaziada, isso daqui é tudo feito com plugin, são inscritos que estão no servidor, tanto do meu time quanto do meu time adversário, então ninguém tá saindo prejudicado, ninguém tá perdendo patente. Isso daqui nada mais básico que um experimento social CSGO, resumindo, enfim, tozinha. Olha o palácio, olha o palácio. Vou pra B já. Vou tentar pra dar uma abonadinha aqui. Tem que ser mais rápido. Comeu o mercado? Opa! Peguei aqui. E tem. Boa, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um aí. Tapete. Que isso? Mercado. L, L, Mercado. Cadê o L? É, 2G, 2G, 2G. Fica, fica, pode ficar. Tem que pôr no meu corpo. Tapesou, ué. Eu não entendi esse final. Cuida, palácio, Laranja. Ok, palácio, tá? Tem Tetris. Morreu. Eu quero pescar, cuidado, Rê, estou aqui. Relaxo. Palácio Clear, parece. É palácio. Isso foi bem fofinho na minha tela. Passou caverna. Ó, tem caverna. Vou ficar CT, né? Você demorou mais de caverna. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, boa. Nossa, que cuda aí. Costa rápido. Liga aí, palácio. Vou fazer umas caverna aqui, pela molotov. Tem A, hein? Tem palácio. Alguém já vai entregar aqui palácio, que eu já vi. Tem meio. Tem uma galinha se quiser. Não, não, não. Bomba caverna. Vem com o meu caverna. Mano, caverna. Boa, matou. Mais um. Nossa, demais, cara. Vou direto, mano, pra ver se realmente ganha muito tempo, cara. Beleza. Boa, dá. Ai. Tô na janela agora, tá? Tá, eu desmocado. Tem outra, tem outra? Eu tenho, eu tenho. Tô na janela. Faz, faz. Olá, Marilene. Acabou bala. Tá no L já. Boa, poléx. Pode ter meia, pode ter meia. Puxo B. Ou não. Tem carroça, Felipe? Não sei, ele me smocou. Tô olhando rápido pra você, tá? Ó, eles smocaram L. Tem, tem palácio. Tem um rato. Ah, não vi, não vi. Não, não vi. Nossa. O cara do time. Ah. Mano, tem dois janelas já. É impossível, velho. Ah, vou comprar tudo, mano. Vou fazer só uma diga. Diga o coletinho. Vou comprar tudo não, deixar dois mil, velho. Meu Deus. Eu dou a ato esse cara, velho. Vou pegar a caia e vou voltar. Eles tão batendo no meio. Ó, o Benzema ruxou o palácio. Não tem nem palácio. Vou pegar a caverna pro seu, o Benzema ruxou. Encosta lá. Banguei. Banguei errado. Nossa. Foi mal. Tem aqui pra... Pra atar. Tem up em meio, velho. Mano, palácio e liga, guys. Vou bloquear. Tô cego. Mano, palácio tá rápido. Boa, boa. Mais um palácio. Boa, boa, boa. Voltou com a caverna. Mais um, tá de sete último, tá de sete último. Terrestro. Ué, ah, o cara peguei em quatro. Tem B, tem B, galera. Nossa, não é quase. Peguei um, eu acho. Não, não pegou ninguém, não, pai. Tô chegando, tô chegando. Opa, alguém queimou aqui. Meu Deus. O cara queimou muito, viado. O último tá aqui, o último tá aqui. Nossa, velho. Que que é isso? Pescar essa caverna aqui, maluca, mano. Tô, tô, palácio. Clear, clear. É, vai ser... Clear, caramba, que eu cheguei muito cedo, velho. Três palácios, quatro palácios, quatro palácios. Tô indo. Tô indo lá, galera. Pararam. Pode voltar bem, guys, que eles podem voltar. Caralho. Carverna não tem, não. Outro tapete. É o último. Tapete, tapete, tapete. Hum. Eu acertei ele, menos 70. Boa, boa, boa. Vamos fazer um Ruchelli aqui, ô, Felipe Ripollex. Bane maluco, mano. Vai, bora. Eita, poxa. Ó, gangue. Eita. Toma. Ó, janela 1. Me deu a cara ainda, velho. Não era. Tem um janela. Passei já, B. Cuidado, banheiro. Banheiro. Ignorei, tá? Cima da vó, Rian. Cima da vó. Vamos matar ele. Ó, tem bombe. Caraca, vem comigo mesmo. Mata lá, rapaz. Já vou pegar aqui o... Não consegui não, pai. Boa. Ah, eu tentei demais. Vamos fazer um Ruchelli aqui, polex. Bota o tapete mesmo de mech. Bora, bora. Uma aceleradinha, pai. Deixa eu sair da escada só. Vamos tomar cuidado pra não bater a cabeça aí, tá? Se eu der, que apertar a conta, que apertar a conta. Oi. Travei. Aí, vamos. Se já viu, já tá com medo pra cá. Aqui é o Liga. Peguei... Vã. Hum, forres, 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 forres. 3B, mano. Suba, velho. Nossa, eu tô no criado, Felipe. Forres, 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 forres. Vamos, mano. Tá, hein. Ele nem foi subir mais. Mais 42. Fechado. Meu Deus. Mano, vamos rushar esse palácio aqui, ó. Vou cair maluco, mano. Boa, matamos. Come, CT, come, CT. Come, CT. Tem bang? Vamos abrir. Boa. Mano, o da Liga tomou o HS, tá? Boa, matou. Quando a gente caiu o palácio, né? É, mas ele ficou com medo, porque quando eu caí, ele do nada mudou, tá ligado? Prefiro pegar outro. Entendi, foi nada. Assim, o round que a gente fez por conta do Bunny Hope, tá ligado? Caso contrário, a gente não teria feito, não. Só falta dar o Ninja. Ah, não, não, não. Boa. Rushar bem, rushar bem, rapaziada. Coleco, você vem bomba comigo o palácio. Vai no Bunny lá, Felipe? Você, mano, já consegue chamar a atenção dos caras. Vai, vai sonar esse pinto. Ó, rushou. Boa, 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 boa. Ai, tá em cima da areia. Mirando, tá em cima da areia ainda. Ela corre na areia. Dá pra ir, bate pro bumbum na água. Ai, 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 eu tiro. Eita, você tá muito rápido. Matei fogo, tem janela. É, é, nossa. Tá de água, não. Tem bang jungle? Tem, eu tenho. Não, pra gente, tá. Tá aqui, ó. Olha que fofo. Matei, matei. Matei, matei. Mano, não vamos rushar agora. Eles estão esperando a gente rushar, velho. Me dá essa bomba aqui, chumbis. Me dá a bomba aqui, chumbis. Vai bela vocês. Vou bangar, vou bangar. Espera, 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 espera. Smok, 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 vai, smok, vai. Vai, vai, vai. Tapete, dois, dois, dois tapete. Mais um tapete. Ó, CT. Eu matei, velho. Como que não matou, velho? Não. Desgraça, misericórdia. Esse tempo, 99 aí na jungle. 99, 99. Pode confiar. Matou. Puta! Vai, polex. O scope consta. Tá, perola. O cara quer da boost. Tá na jungle. Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? Tá, né? A gente vai dar a volta. Eu não lembro dessa bomba. Tá. Baradinho. Nossa, perfeito. É, forte, é forte. Óbvio que abusamos e o cara que vai estar usando script ali não vai abusar dessa maneira porque ele não quer ser pego no Overwatch. Porém, em alguns momentos em específico, como pescar, né? Você consegue chegar muito mais rápido, um rush, um pulo. A gente viu no começo lá o Felipe marotando, pulando da cabecinha pro Tetris. Enfim, script B-Hope, nesses momentos, traz uma vantagem gigantesca, tá ligado? E não dá ban. Não dá ban porque é algo simples de ser feito. É mais um macro do que um cheat, né? Um macro de time ali pro seu teclado. E algo que é possível no SES. Uau? Não. Ninguém tem uau no SES. Não tem nenhuma maneira de você ter uau. Não tem nenhuma maneira de você ter aimbot. The Hope? Pô, se você treina muito, como que a vaga vai diferenciar se você é bom ou se você tá usando script? Por isso que, na minha visão, é o cheat barra macro, mais OP que tem, que é quase imbanível. Lembrando que aqui no Canal Pachogo 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, relacionado à DSS Go, esse é o canal perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no Canal Pachogo 1337, de fato.